Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Quais são os tipos de permissão de trabalho que a pessoa consegue ter aqui na Irlanda? Certo. Tem vários tipos de permissão de trabalho, mas os mais comuns e os que a gente mais trabalha é o Critical Skills e o General Skills. Tem outros também, por exemplo, que é de trainee, que é de transferência de funcionário do mesmo grupo de empresa, só que de um país para outro. Mas esses são outros casos que a gente praticamente não tem. Então vamos focar só no Critical Skills e no General Skills. O Critical Skills geralmente é o que dá mais vantagem para o não-europeu e para a sua família também. Rapidinho, explica o que é a lista do Critical Skills, o que é realmente, o que é que significa isso? Isso. Critical Skills são as áreas que têm um shortage, que têm uma falta de profissionais qualificados naquela área. Por exemplo, a área financeira, a área de TI, tecnologia, a área de 3D, design gráfico, quando já entra nessa parte de 3D, de modelagem, etc. Engenharia. Engenharia. Então essas áreas são o que você praticamente não encontra mais no mercado irlandês. Então a Irlanda facilitou esse tipo de visto chamado Critical Skills, que é a lista crítica, para que possa atrair talentos para o mercado daqui. Só que tem muita gente que me pergunta, Michelle, como que eu faço para conseguir um Critical Skills? Eu não tenho ainda um trabalho. Você precisa ter uma oferta de trabalho aqui na Irlanda para poder aplicar para o visto de trabalho. Sem uma oferta não dá para fazer. A gente, no Emoes, a gente não trabalha com recrutamento. Então você já tem que vir para a gente com a proposta de trabalho e aí a gente vai te explicar. Olha, a gente precisa desses documentos e informações da parte da empresa, esses documentos e informações da tua parte. E como é um Critical Skills, a gente não precisa fazer teste de mercado. Então ele é mais simples e mais rápido de fazer o processo. Então quando a gente recebe a documentação, quais são essas documentações? Por exemplo, precisa do seu diploma da faculdade, porque para Critical Skills você precisa ter uma graduação na área. E hoje o mínimo de salário anual para você poder aplicar para um Critical Skills é 32 mil euros para 39 horas por semana de trabalho. Se for 40 horas, o valor tem que ser um pouquinho maior. Tem um cálculo que precisa ser feito. Esse diploma precisa estar traduzido em inglês? Sim, sempre fazer a tradução juramentada para o inglês, para que eles vejam que de fato é um diploma na área que você está aplicando ou que você tem experiência. Tem uma coisa bem interessante também, que a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhes daqui a pouco, que é a respeito de uma posição que não está na lista crítica, mas que o salário é 64 mil no ano para 39 horas de trabalho por semana, ele pode ser considerado um Critical Skills. mesmo que você não tenha uma graduação na área, mas você tenha os anos de experiência comprovado. Isso, em várias cargas, vários cargos, né? Desde que não esteja na lista de não elegível, ele é considerado sim e pode ser considerado um Critical Skills se tiver dentro desse salário e comprovando a experiência. Então, beleza. Aí a gente explicou Critical Skills, 32 mil mínimo no salário, né? 32 mil por ano, viu gente? Não é 32 mil por mês, não. E tem que ter o diploma e tem que estar nas áreas lá, justamente, né? Na lista crítica lá, nas principais áreas. Esse visto tem várias vantagens, não é isso? Sim. Tipo, a pessoa que aplicou, ela recebe o Stamp 1, que é aquele que ela fica vinculada ao trabalho, mas depois de dois anos, ela já está no Stamp 4, né? Isso mesmo. Então, quando a pessoa tem o Critical Skills, ele vai pegar o Stamp 1 por dois anos, direto, e daí uns dois, três meses antes de vencer o Stamp 1, a pessoa já pode aplicar direto para o Stamp 4. E aí já não tem mais vínculo com a empresa. Então, enquanto você tem o Stamp 1, que é visto de trabalho, você só pode trabalhar para aquela empresa que está lá no teu visto de trabalho. Depois que você pega o Stamp 4, você já pode procurar outras empresas, não tem mais o link com a tua empresa. Outra vantagem do Critical Skills é que já tem a reunificação familiar imediata. Então, direto, assim que você chega na Irlanda, ou assim que teu work permit está aprovado, você já pode trazer o teu cônjuge e teus dependentes para morar com você. E o cônjuge, como a gente estava falando, pega o Stamp 1G, que te dá direito a trabalho e residência aqui na Irlanda também. E isso foi uma mudança recente, né? Que antes o cônjuge tinha direito ao Stamp 3 também, que não dava direito a trabalhar. Isso mesmo. Se eu não me engano, essa mudança aconteceu no final de 2018, porque antes, então, o cônjuge pegava o Stamp 3, só que eles podiam, se eles tivessem um job offer, uma oferta de trabalho, né? Com pagamento mínimo do salário mínimo irlandês, eles podiam fazer a troca do Stamp 3 para o Stamp 1G, né? Só que muitas empresas não entendiam isso. Então, quando eles viam que você tinha o Stamp 3, eles simplesmente te recusavam no processo seletivo, mesmo que você possa mudar o teu processo depois. Só que eles não entendiam isso. Então, houve uma discussão muito grande com o governo na época e o governo decidiu mudar. Então, de cara, a pessoa já aplica e já pega o Stamp 1G. Certo. Aí, no caso, é muito mais vantajoso do que o General Skills. Se você precisa de assessoria para casamento na Dinamarca, Irlanda do Norte ou Gibraltar, ou assessoria para vistos na Irlanda, fala com a Amy Wedds. Clica aqui no link da descrição. E não esquece de dizer que veio pelo Boulder.